Ao longo dos anos, a Unisci se reinventou algumas vezes, seja estruturalmente, como revelam as fotos de arquivo, mas também na maneira de ensinar. E para 2020, a Universidade de Santa Cruz do Sul irá mudar mais uma vez. Será a reinvenção pedagógica, um modelo de ensino superior que incentiva a autonomia do estudante, o conecta com as tecnologias e o mercado de trabalho e ainda oferece práticas interdisciplinares. Esses alunos que estão hoje ingressando no ensino superior são nativos digitais. Eles lidam com toda a tecnologia com uma naturalidade muito grande. E todo o processo de ensino que passou a ser de aprendizagem joga essa responsabilidade não só mais para o professor, mas também uma responsabilidade compartilhada com o aluno, onde ele é um ponto fundamental no processo de aprendizado. E todo o processo, toda a arquitetura curricular foi baseada nisso. Então, o aluno pode, por exemplo, nas disciplinas eletivas, ele pode escolher três módulos, não do seu curso, em qualquer curso da instituição, para complementar a sua formação. Então, pega o exemplo de um aluno da administração. Se ele acha que ele precisa de um módulo do direito para complementar, porque ele quer eventualmente abrir uma empresa, ele vai lá e estuda isso. O uso de ambientes virtuais e diferenciados de aprendizagem, como estas salas multifuncionais, também propiciam aos acadêmicos experiências significativas durante a graduação. Outra novidade será com relação à forma de avaliação para o aluno, que terá vivência em práticas reais e simuladas. Isso é muito interessante porque o aluno não fica só estudando para fazer uma prova. Ele vai ter que estudar previamente, entender um conteúdo para resolver um problema que é da sociedade, ou eventualmente um problema do próprio aluno. Então, o aluno está empreendendo no caso da gestão novamente, e ele está com uma dificuldade na sua empresa, traz esse problema para a sala de aula. O conteúdo sempre vai ser importante, mas vai ser um conteúdo aplicado, e o aluno vai utilizar isso ao longo do projeto da graduação. Para a reitora da Unisc, Carmen Lúcia de Lima Helfer, o momento atual exige estratégia e ofertas de ensino inovadoras. Por isso, a mudança será importante para avançar e ampliar a formação dos futuros profissionais. É um novo modo de ensinar e aprender, para não quebrar todos os paradigmas, mas que tem o foco muito na aprendizagem dos dois principais atores, que é o professor e o aluno, e mediado pela questão real, da vida real, tanto do mundo do trabalho quanto do mundo da vida. Então, não se perde aquilo que é da natureza da universidade, que é a produção do conhecimento. Mas um mundo que muda rapidamente, na manhã, tarde, noite, um dia para o outro, esse perfil de se adequar às mudanças rápidas, um pensamento mais rápido, a autonomia de pensar, de criar, de se propor, de propor coisas para si. É isso que a gente está querendo. A reinvenção pedagógica será implementada a partir do primeiro semestre do próximo ano, em todos os cursos de graduação da instituição, inclusive nos demais campi. Essa nova estruturação também passou pelos professores, que realizaram oficinas de desenvolvimento e vivências metodológicas. Mas tem mais novidade em 2020. A Unisc vai ofertar três novos cursos, agronomia e ciência de dados, ambos presenciais, e também licenciatura em computação, este na modalidade à distância. A Unisc vai ofertar três novos cursos,